Música Nos 77 anos do Hospital Regional José Fernandes Salsa, quem comparece aqui é o presidente do Consenso, Orlando Jorge, que é secretário de saúde de Moeiro, hoje secretário de saúde em Pau D'Alho, e esteve também no comando dessa segunda Gérez aqui. Esses 77 anos de existência dessa casa que se pratica saúde aqui, criticada, elogiada, o que é que se representa para vocês, Orlando? É, nós estamos falando nesse momento sobre o Hospital Regional José Fernandes Salsa. Eu diria que conheço todas as ações do hospital há mais de 20 anos, né? Há precisamente 22 anos nós somos gerentes regional de saúde. Você ainda trabalha aqui, por sinal, né? É, eu sou funcionário da casa. Com muita honra, desde 1986 que eu sou funcionário do Estado, da Secretaria Estadual de Saúde, fui funcionário aqui na segunda região de saúde, fui funcionário no AFEP e agora estou no hospital já há quase 10 anos como plantanista da urgência odontológica. Eu diria que o hospital passou por um momento importante, né? Unidade de saúde importante na região e tem tido na pessoa de Elisabeth e de toda a equipe do hospital um olhar voltado para a região. A gente sabe que o hospital é localizado no território de Limoeiro, mas ele é uma unidade de referência regional que deveria, né, já estar há muitos anos tendo um olhar especial por parte dos gestores. É importante que os governos reconheçam a dívida histórica que tem para com a população de mais de 500 mil habitantes, que é a população da segunda região de saúde. Outra hora com 31 municípios, agora com 20 municípios, que congrega o Acreste Setentrional e a Mata Norte. Esse hospital, ele, com a Elisabeth, está tendo, assim, um primeiro olhar dos governos, tanto é que hoje a gente vai aqui comemorar os 77 anos de existência desse hospital. Eu diria que as ações de Elisabeth, além do ponto de vista da infraestrutura, o que a gente pode mais destacar é esse sentimento, tá, de que as pessoas que aqui trabalhem, que façam dia a dia, né, um atendimento do SUS de qualidade, possam sentir primeiro o amor à unidade de saúde, à sua casa onde você trabalha, o amor ao que você faz e, sobretudo, respeito à humanização no atendimento aos usuários do SUS, que são aqueles mais necessitados, aqueles que mais precisam quando não têm um plano de saúde e quando são, né, dependem do maior e mais importante sistema de saúde do mundo, que é o SUS de perto do Brasil. Então, eu quero tirar o chapéu para a Elisabeth e estou vestindo a camisa do hospital. Eu diria que ela está abrindo as portas do hospital não só para os seus servidores, né, valorizando esse sentimento de amor à unidade de saúde, eu acho que isso é fundamental, mas, sobretudo, Gonçalves, ela está abrindo as portas do hospital para a região, para os gestores poderem, né, a partir de uma organização, ter acesso aos serviços que precisam ser cada vez melhorados. Então, reequipar o hospital, dar uma cara nova ao hospital, o que ela vem fazendo e, sobretudo, desenvolver esse sentimento de amor à sua instituição, que presta um serviço relevante à população de Limoeiro e de toda essa região, de todas essas minhas cidades. Então, eu quero parabenizar e me somar, por isso que estou aqui prestigiando a Elisabeth, prestigiando esta iniciativa dos colegas que fazem o Hospital Fernandes Salsa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto